Fala, galera! Estamos aqui no canal Gaby Hoje, Papo Origens, com meu irmãozão Regis, na bagagem do coach. E é o seguinte, o Região é um dos meus mentores como coach de crossfit, junto com o Vitão. E a gente fez uma primeira etapa online e a gente ficou grandes amigos online, até a gente se encontrar na imersão que rolou na Flow House. Fiquei oito dias na casa desse grande irmão e foi a maior experiência na minha vida como coach de crossfit e provavelmente uma das maiores experiências de vida também. Eu pude viver o que eu acredito por oito dias com um timaço de pessoas de todo o Brasil que também compartilham dessa mesma ideia, dessa mesma filosofia, desses mesmos valores. E aí eu quero te dar as boas-vindas aqui na minha casa. É uma honra, ele saiu de Floripa, de carro e está aqui no interior de Minas. É uma honra, é uma honra. É enorme receber o meu irmãozão aqui. Seja bem-vindo, cara. A Gaby está em casa. Toda vez que eu assistia lá de Florianópolis, pelo Instagram, eu olhava a beleza. Eu via o Zayden treinando e eu tinha uma referência do boxe. O boxe era bem menor, mas não é que o boxe é menor, é que o Zayden é tão gigante, mano, que fazia com que o boxe aparecesse menor. E aí eu cheguei aqui e não, olha o tamanho dessa estrutura, que estrutura linda, que lugar fantástico. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. É isso aí, rapaz. Pode crer. É um prazer imensurável estar aqui. Eu não tenho palavras para descrever o que é. A conexão que eu tenho com o Gabriel extrapola um senso de amizade, é uma irmandade de verdade. Eu me sinto de veras em casa. Eu fui criado no interior e estar aqui, Gabriel, para mim é uma honra, irmão. É uma honra ser recebido da forma que estão me recebendo aqui. Estar rodando o Brasil e passando por tantos lugares, um sonho de infância que eu estou podendo realizar. E encontrando, né, depois de a gente ter passado por mentorias, depois de ter passado por uma imersão, um momento tão forte que foi lá em Floripa, que fez uma conexão, eu diria que não foi nem uma conexão humana, foi uma conexão espiritual de entender, de empatia, de entender o próximo. E vir até aqui, entender o espaço, entender a realidade de cada um que passou de forma online pela gente ou que foi até Floripa e viveu com a gente, é mais do que especial. Porque a gente consegue ver um pouco desse trabalho acontecendo na prática. E ao mesmo tempo com o toque de cada um de vocês, né? O toque especial do coração de cada um que já tem por essência, né? Que já tem por essência. É isso aí, obrigado, irmão. Obrigado. Tá em casa. Ele falou que saiu de Florianópolis de carro. Claro que ele está fazendo um grande rolê, um grande passeio, mas tem uma mensagem a ser passada por trás de tantos quilômetros que ele está rodando. Na verdade, todo mundo percebeu aí que a CrossFit está com um novo direcionamento, resgatando aí a sua essência, que é salvar vidas, um conceito de saúde mais amplo, um lifestyle relacionado à qualidade de vida. Então, as pessoas vivenciarem coisas que são de dentro do CrossFit para fora, para levar para a vida, para viverem mais, melhor, com suas famílias, com seus trabalhos, com seus círculos de amizade. O Região, junto com o Vitor, que são mentores de treinadores de CrossFit, saíram de casa, de carro, para estar visitando inúmeras bocas de CrossFit, para estar passando essas informações, esses valores, reforçando os valores. Aí, Neude. Eu vi. Aí o Neude vai direto no meu coração, velho. Obrigado. Obrigado. Pausa para o café. Show. Então, ele saiu de Floripa e vai chegar até a casa de um grande irmão nosso, que é o Diego Paizinho, lá na CrossFit Porão, em Fortaleza. Não só na Porão, vai rodar a Fortaleza inteiro e transmitindo essa mensagem. E como a gente está com esse canal recente no YouTube, onde a gente passa nosso estilo de vida, nossos conceitos e tal, A gente teve a ideia aí, junto com o Rafa, de falar um pouco para os coaches, que não vai ter como ele parar em todas as bocas do Brasil. É até uma ideia, talvez um dia, né? Esse rolê vai continuar, mas nessa edição não vai ser possível. A gente vai bater um papo aqui sobre o que são esses valores, o que é criar uma atmosfera inclusiva, o que é criar uma experiência que seja prazerosa para 100% dos alunos, independente do seu nível de condicionamento. É a missão dele, é a missão do Victor e é a missão do nosso time, que a partir do momento que a gente vivenciou aquilo tudo lá, a gente também tem isso como missão, né? De estar repassando isso para o maior número de pessoas. E aí eu já vou iniciar o papo fazendo uma pergunta para o Regis, que é o que te incentivou para você iniciar essa caminhada de não abrir mão de estar sempre dentro de uma box de CrossFit com uma turma que era a sua comunidade. Mas ele fez a opção de estar com o Victor e com o Fico na Floor House, que é uma missão maior, que seria sair da comunidade local e ir para a comunidade nacional. Que hoje eles são as pessoas que difundem aí a mensagem do CrossFit para o Brasil todo. Hoje eu tenho certeza que foi a melhor escolha, a escolha mais certa por te conhecer, mas a galera lá, talvez alguns ainda não consigam entender, possam até te conhecer por redes sociais, mas tem uma região aí muito mais bonita por dentro aí. Já é bonito por fora, mas por dentro tem uma região que vocês precisam conhecer. Ah, da onde? Mas beleza. E ele vai falar um pouco sobre isso aí. Eu trabalhei os últimos dois anos, como tu falou, lá na Punk CrossFit, Eu realmente vivenciei de perto o que é um trabalho com comunidade. Eu venho de uma família do interior do Rio Grande do Sul, onde o meu pai, a minha mãe já tinham clareza sobre esse tipo de valores, que era servir. Então, sempre foi bem forte na minha família, eu assistindo minha mãe, tirando de onde não tinha para ajudar o vizinho. Meu pai fazendo mundos e fundos para ajudar a comunidade local. Quando você é criado em um ambiente nesse sentido, isso fica tão arraigado que é difícil tu te afastar. E por muito tempo, eu realmente me afastei. Se fala sobre ego, se fala sobre consciência, se fala sobre o ser humano e qual é o propósito, né? Qual o propósito de vida? Galera, a gente vem com um propósito, e eu não tenho dúvidas que é um propósito de servir. Cada um serve de uma forma, e quando você serve, vem uma sensação energética, um calor lá de dentro, que é como se você se encaixasse. Você se conecta com o mundo de verdade. Você faz parte da natureza, da essência. Não só na minha concepção, mas pelo que eu estudo. Eu tenho uma parte que é Gabriel, eu tenho uma parte que é Rafa, eu tenho uma parte em cada um de vocês, eu tenho uma parte desse chão, e energeticamente, eu me sinto parte do todo. E quando a gente fala disso, a gente fala em empatia. E toda vez que a gente tem essa conexão de empatia, a gente percebe que é um pouco do outro. Foi o que eu falei sobre ego e consciência. Você sai dessa programação inicial de vida, que é o ego, e você começa a entrar num estado de consciência, que é o que realmente nos separa do restante da natureza, né? A gente veio como um ser pensante para evoluir. Eu me sinto muito engajado num processo de servir. Depois que a gente vê, galera, a gente não tem como desver mais. Vendo que eu tenho uma consciência, que eu estou num processo de evolução e que eu devo servir, eu começo a parar de pensar em mim e no meu e no ter e começo a pensar mais nos outros e em ser. De que forma eu posso ajudar, quem sou eu dentro desse todo e de que forma eu estou aqui para contribuir e o que será que eu devo fazer. Na minha família, eu sempre vi meu pai cuidando da saúde das outras pessoas. Meus irmãos são todos da área da saúde, médico, farmacêutico, enfermeiro, veterinário. E o sonho do meu pai foi formar todo mundo na área da saúde. Eu optei por ser educador físico. Desde o início, o que me faz feliz de verdade, o que me faz vibrar positivamente nesse universo é fazer alguém sorrir. É conhecer alguém novo. E eu noto que a minha saúde melhora e, consequentemente, a saúde da outra pessoa melhora. Percebi que a educação física traz muito isso e optei por fazer educação física. Nessa caminhada, falava um dia... Então, eu achei na educação física uma facilidade, né? Foi um facilitador para que eu pudesse fazer isso. Logo que eu entrei, eu me conectei demais com isso. E, de repente, eu fui indo de novo para esse programa do ego, né? Fui puxado e fui cegado de certa forma. Fui me afastando um pouco dos meus valores. E aí, acabei caminhando para um estado egoísta, né? Que é a inflamação do ego. Onde eu comecei a trabalhar com o bodybuilding, com a estética. Onde eu queria ter um carro, queria ter um apartamento. E fui guiado, como a maioria da gente é guiado, por um programa social, né? Uma aparência social que vai te conduzindo e, muitas vezes, galera, está tudo certo. A gente não percebe. E sempre havia algo dentro de mim me cutucando. Ei, que hora você vai voltar? Ou, que hora você vai voltar? Ei, que hora você vai... Né? E, nossa, mas para. E, nossa, balada. Estética. E, mas me fazendo mal. Até que chegou um momento da minha vida, eu posso dar uma delonga sobre isso? Porque eu acredito que tem muita gente que também compartilha do mesmo. Chegou um momento da minha vida que foi tão forte que eu estava, sendo educador físico, eu estava tomando remédio para pressão, tomando pré-treino para trabalhar. Remédio para ficar acordado, remédio para dormir, remédio para pressão. Eu estava remediando a minha vida como um todo, sendo educador físico. Que saúde eu estava passando de verdade. Até que chegou um ponto que estava tão insustentável que eu parei tudo. Abriu, assim, o Instagram e estavam lá, passagens imperdíveis. Nova York. E eu vi um filme que era o... Quando eu era criança, né? O Esqueceram de Mim. Em Nova York, eu tinha um sonho de conhecer Nova York, aquele estado lá. Eu me identificava com aquele moleque, arteirinho e tal. Eu digo, cara, Natal em Nova York, Réveillon em Nova York e fui para lá. E lá eu tirei o plug da tomada, deixei todos os remédios no Brasil, fui para lá, passei um mês. Eu já estava imergindo para o mundo do treinamento funcional, do crossfit. Fui para lá, conheci os boxes de crossfit. Passar um mês lá. E eu fiz uma reconexão comigo mesmo. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar e estudar mais o desenvolvimento humano. Eu fiz um programa que chama Day or Carne. Comecei a ler de novo e voltar para as minhas origens e para os valores da minha família, que foi sempre estudar muito, ler muito. E aí eu me redescobri. Caiu a venda, galera. Caiu, assim, ó. Simplesmente abriu as cortinas e eu... Meu Deus do céu, o que é isso? Nesse processo todo de desenvolvimento, eu percebi que o crossfit... Nossa, eu estou dando aula de personal, estou trabalhando com uma pessoa. Gente, eu posso ajudar com o que eu sei hoje? Muito mais pessoas. De que forma eu posso fazer isso? E aí eu vi que o crossfit trabalhava elementos que eu já curtia, ajudando mais pessoas. E eu comecei a fazer isso. Dentro da minha cidade ainda. Não como uma boxa filiada, mas comecei a dar aula na praça. Montei um aulão. Abri um aulão lá e juntou 50 pessoas. Imagina, eu não sabia nada do que estava rolando. Não tinha habilidade para trabalhar com grandes turmas, mas tentei. Depois disso, eu fui fazer um estágio na Posto 9 no Rio de Janeiro. A convite do Marcos Viana. Sou muito grato por aquela experiência. Porque lá também conheci o Ricardinho, velho. Num dia do nada, o Ricardinho me olhou assim. Caraca, gostei da energia desse moleque. Você não gostaria de conhecer a minha boxe lá em Goiânia? Quem não queria ouvir isso, né? E aí, ouvi um chamado maior e fui para Goiânia. Cheguei lá, vi aquele espaço gigante. Eu, caraca, é isso que eu quero fazer, velho? Estou no lugar. Aí, eu manjava de alguns processos administrativos. A Pan que estava passando por um... Aconteceu tudo muito rápido. E ele viu uma oportunidade de troca. Ele disse, você não quer ficar três meses aqui comigo? Eu, tá, top. Vou ficar três meses. Meu sócio, na época, tinha ido para a Austrália. O nosso boxe lá rodava alto. Tinha uma autogestão bem bacana. E a gente foi. Chegando lá, velho. No final do processo dos três meses, o Ricardinho assim... Mano, não queria que você fosse embora. E eu olhei para ele, mano... Eu também não quero ir. E o meu brother, que estava na Austrália, disse... Pô, região, eu acho que vou ficar pela Austrália. Vamos vender o boxe? E a gente vendeu por telefone para um grande parceiro nosso que seguiu tocando esse negócio lá no Rio Grande do Sul. Eu fiquei por Goiânia, segui me desenvolvendo. E, olha só, lá em Goiânia... O Ricardinho disse, eu tenho um cara que trabalha comigo na Staff que o cara é parecido contigo. Você bota a pé e eu estou a fim de convidar ele e a mulher dele para vir para cá. Que que tal? E eu, mano, na hora, vamos chamar esse cara. Victor... Morris. Morris. Como diria o paizinho, Victor Morris! E, cara, o Vitão foi lá para a Goiânia e a gente deu aula junto durante dois anos. É um cara que me capacitou e faz esse trabalho até hoje comigo, com o Gabriel, com uma galera que está vindo aí, que está disposta a servir e a se melhorar. E aí aconteceu isso dentro da Punk. Eu amei. Gente, eu não... Hoje é difícil para eu... Quando o pessoal me procura para dar uma aula individualizada, apesar de eu ter um laço ainda de gostar de desenvolver alguém, a mágica que é você poder servir a uma comunidade, servir a muitas pessoas, preenche tanto que não há dinheiro no mundo que pague. Isso aconteceu lá em Goiânia. Eu disse, Ricard, eu fico aqui dois anos, mano. Dois anos. E depois? Depois eu estou afim de ir para o exterior. Queria passar um tempo para aprender inglês e tal. Beleza. Então, dois anos você garante? Garanto. Vamos botar dois anos. E eu fiquei dois anos lá na Punk. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou no dedo da Punk. Eu e o Vitão, a gente seguiu sempre colado. Depois o Victor saiu para realizar outras missões, que foi rodar o Brasil, mas sempre em contato, né? E aí começaram as mentorias. A gente começou a se desenvolver de forma online. E no final dos dois anos, o Vitão disse assim, Mano, eu aluguei uma casa aqui em Floripa. Chega mais para conhecer o lugar. E eu, pô, Vitão, Floripa, meu sonho de infância. Todo gaúcho quer morar em Florianópolis, né? O gaúcho, por excelência, ele gostaria de fazer assim, ó, alongar o Rio Grande até ali, né? Cercar Florianópolis e trazer ali, né? E aí eu fui lá conhecer a casa do Vitão. E houve uma ligação sobrenatural com o lugar, com a essência, com a proposta. Não teve outra forma de fazer, a não ser seguir os meus sentidos, né? Que foi juntar forças. Conversei com o Ricardo e disse, Irmão, concluí os dois anos, sou muito grato. E o Ricardo, o que é isso, mãe? A gente segue junto. Agora vai lá cumprir tua missão com o Vitão. A gente segue junto. Eu senti, galera, simplesmente senti que era algo a mais. Se vocês me perguntarem, Tá, mas vem cá, tu não trabalha e a questão financeira, nesse processo de desenvolvimento, ele é tão forte, que eu não tenho direito como explicar. Mas simplesmente o universo vai provendo e a minha felicidade de estar podendo ajudar, de estar podendo ter clareza da minha verdade, dos meus valores, do meu propósito, é tão forte, que as coisas simplesmente vão acontecendo uma atrás da outra. E o Deus, o universo, vai provendo pessoas como vocês, que me recebem, que recebem a gente. E a gente vê que, simplesmente, a gente vê, não. A gente sente que está no caminho certo. Eu vejo o sorriso, eu vejo mudanças de grandes comunidades. E, de repente, surgiu uma oportunidade de estar criando uma consciência numa profissão na educação física. Não só do Brasil, mas do mundo. A gente percebeu que há uma segregação, que lá em 1980 houve, está lá escrito, quais são as diretrizes da educação física do Brasil. É uma educação física ampla, geral e inclusiva. E que, de repente, começou a se segregar. Começou a ir para aquilo que eu te falei do ego, velho, da galera cuidar da estética, da galera ir para umas aulas, ou uma educação física escolar, de bastante consciência e desenvolvimento, mas que, de repente, começou a se perder também no desporto, na competição e gerou, de novo, essa segregação. Como que eu faço para ficar longe disso? Trabalhando a consciência. Trabalhando a educação. Trabalhando, lendo, propondo real prática de ensino. Tem que ter uma coisa de ensino de profundidade. Então, essas são as diretrizes de lá. E, de repente, vem um velhinho que chama Coach Glesma, com uma ferramenta que chama CrossFit. Olha as diretrizes do CrossFit. Geral, Amplio e Inclusivo. Geral, Amplio e Inclusivo. Novamente. A gente sentiu isso e essa ferramenta e começou a caminhar nesse sentido. E, mais uma vez, dentro dessa ferramenta, pela galera não ter profundidade, começou a ter de novo uma ruptura e uma segregação dentro da comunidade, dentro desse propósito do Coach Glesma. E aí, Coach Glesma, como é sabedoria e a Master, vem fazendo algumas readaptações, né? Para que a gente possa se ligar dessa profundidade da educação e olhar de novo com carinho para esse Geral, Amplio e Inclusivo. Eu sei que eu me delonguei muito, eu falo demais, mas eu acredito que eu contei um pouco da história, contextualizei e trouxe, de certa forma, será que eu respondi a pergunta? Claro. E alguém me viu aí nas palavras do Regis, com certeza, né? Você também era do Bodybuilding, né? E muito do que ele falou é o que a gente fala geralmente.